Se aproxima da área, ainda o Rangel tenta clarear Vitinho. Funciona a tabela, Vitinho para o gol! Gol! Do Denner, acaba perdendo, passe feita em direção ao Vitinho. Recua, começa tudo ali. O Rondinelli lança na área, Vitinho tenta bater de primeira, gol! Gol! O Beleque pelo toque, vai marcar Vitinho! Gol! Do São José, Vitinho! Contra-ataque do São José, deu sorte agora Vitinho, voltou a bola para ele, é o touro do último gol ainda. Ele vai bater, bateu! Deu passe em profundidade, buscando o Vitinho. Chegou na disputa com o Paulo Henrique, ganhou o Vitinho. Perna esquerda, tocou pelo meio. Conseguiu fazer o domínio, a bola escapou, a batida para fora! O Vitinho conseguiu vencer ali o Paulo Henrique. Você vê novamente no replay, trouxe para a perna esquerda. Acabou virando um passe, o Denner não quis saber. Toque do Vitinho, Luca para Vitinho, para dentro, bateu em cima! Profundo para buscar a Vítor Mateus, a ver se ganha em velocidade. Entrou na área, pode disparar ou suelta ao meio, cruzado o arqueiro! Se desprende, Mateo Amoroso, vai para o extremo direito, ao meio. Copa FG, bem antes de novo São José. Cria moral no jogo, cruzamento do Vitinho, quem é que chega pelo alto? Ganhou a dividida, levou o Lucaia, bateu cruzado, pega o goleiro, Mateu. Passe novamente para o Vitinho, na cara do Pomba! Olha o Vitinho de longe! Vitinho aberto para o lado direito. Aí o toque do Vitinho. Pede movimentação do Vitinho mais à frente. Ele recebe, lançamento dentro da área. Viu a aproximação, rolou a bola, cruzamento foi feito lá da direita, tentativa ali. Mas a bola chega no Vitinho, a movimentação do Alisson dentro da área. Lançamento buscando agora o Pedrinho pelo meio, Pedrinho para o gol! Questa na frente do Vendinho, faze o golfe. Vai para o golfe. Lançamento do Alisson, aberto. Toque-llanca. Para o golfe. Ve-a pós-v Reto-v 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 retro. Trabalho. Ve-a pós-v Reto-v 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 snea. Ve-a pós-v Reto-v 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 bullish. Viu a 24h. Viu a pós-v Reto-v Reto-v Reto-vassa. Gustavo faz boa jogada Entregou para o Vitinho Olha o Vitinho a pompa Na resposta o Internacional Chega a ajuda, chega o Vitinho Tenta a pisada Mesmo assim protege e gira bem na frente da marcação Sai do Pedrinho Vai embora em velocidade o Inter Velocidade do Vitinho pelo lado direito Movimentação do Leonardo pelo meio Barreto, gran passe de Barreto Corre Víctor Mateus, tirou Passe preciso Mais um passe Vitinho, encara a marcação Vai embora o Inter E olha o Vitinho já aparecendo Se mexendo bastante Agora pelo meio